Esse inventário é cheio, né? Tá cheio de coisa aqui, ó Agora ele tem que falar com o Drista Todo morto aqui Tá aí, carpeado Comerciante Acho que eu precisava de um comerciante O que posso fazer pelo nobre cavalheiro? Sapatos novos, por acaso? Não tem um par que combine, mas eles terão o mesmo tamanho Está bem, mostre o que você tem Meu bom senhor, eu tenho de tudo Algo para todo mundo, é só procurar para achar E ainda é barato Em 330 cruzeiros, ó Amém? Amém? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, carpeado! Ah, tem bastante missão aqui em 9 grade. Carpeado é uma bugada ali. Corra, carpeado! Carpeado é uma bugada. Sim, ou o que você quer. Hum... Hum... Isso certamente explicaria porque ele teve coragem de se separar dos quatro. Preciso de alguém que possa me levar até o Júnior. Você ainda deve ter contatos dentre os redanianos. Não tenho, mas você tem. Explique. Temeriana, ex-comandante dos listras azuis. Lembra alguém? Vernon Roche. Ele está escondido com seus homens em um acampamento perto de Oxenfort. Faça uma visita. Você vai pelo menos animá-lo. Fale com o Venom Roche no seu acampamento. 1.372 passos. Esse está longe, hein? Vamos, carpeado. Vamos que agora a viagem vai ser longa. O que você quer? Aia! Vamos ter que ir até para fora do castelo, pelo jeito, né? Olhe! E para fora de 9-grade, né? Sem pão, sem dinheiro, pobre, né? Saindo fora de 9-grade, ó. Agora que a gente vai ter que enfrentar no meio do caminho, né? Maravilhoso. Cansou o carpeado. 750 passos Pra lá Não, pra cá É uma missão secundária, aquele ponto de interrogação ali, né A gente começa a fazer muita missão secundária e o vídeo fica muito longo Vamos direto pra principal, depois qualquer coisa a gente volta ali e faz aquela ali Teria sido melhor se tivéssemos queimado o maldito celeiro A porta não vai prender as feras por muito tempo E aí Tchau 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 130 130 Esconderijo de guerrilheiros temerianos É da merda aqui Novo marcador, entrada E aqui mesmo Estou procurando o Roche Não tem ninguém aqui com esse nome Mais alguma coisa? Entendo E atrás de você é um acampamento de apanhadores de frutas Nós somos, ah... Ornitófolos Deixa eu adivinhar Essa espada é caso encontre um Kalau Não Kalaus não são endêmicos nessa área Não migram pra cá também Tá certo É um Geralt Um velho amigo meu Entre Geralt Geralt de Rivia São e salvo Vernon Roche A última esperança de Temeria Ria o quanto quiser Temeria se erguerá novamente Roche, eu não posso abandonar eles Eu... Você pode e deve Porque essas são suas ordens Eles vão morrer Por favor Discussão encerrada Dispensada Estou procurando pelo filho da puta Júnior Ouvi falar dele Embora eu não saiba porque você acharia que ele estaria no meu acampamento Ouvi alguns pássaros cantando Vocês tem alguns amigos em comum Ambos parecem contar Radovide como aliado Esses pássaros Eles falam demais Vou ter que dar um jeito neles Você vai ter que apontá-los Aham Enquanto isso Vernon disposto a ajudar ou preciso continuar procurando? Hummm Como sempre Você tem mais sorte do que merece Estou indo encontrar o meu contato redaniano Vamos nos encontrar perto de Oxenfort Em um clube de xadrez Obrigado Sabia que podia contar com você Ah, vamos ter que ir lá pro outro lado Ah, 344 Cadê o Carpiado? Encontre rocha na ponte em Oxenfort 320 passos Olha esse lugar aqui Essas oca aqui Não tá de perca Ahn 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 Vamos lá. Vamos carpear. Não sei por que aquele povo da Redanha não deixa o pessoal. Oxenfurth. Opa! Pronto. O contato aguarda no clube de xadrez. Vamos acabar com isto. Vamos. Vida longa, etc, etc. Entre no clube de xadrez com Roche. Vida longa. Vida longa. Vamos ver o que é. Vida longa. Vida longa. Vida longa. Vida longa. Cheque mate. Eles dizem que é o jogo dos reis que xadrez ensina a pensar estrategicamente. Que monte de baboseiras. Os dois lados têm peças iguais. As regras são sempre as mesmas. Como poderia isto espelhar a vida real? Bruxo, sabe o porquê de eu jogar xadrez? Para praticar? Para aperfeiçoar a sua mente? Não. Joga o xadrez para revelar o segredo do jogo. O sangue corre dentro destas peças. Só precisa escutar e... então ouvirá. Tum-tum. 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 Um coração bombeando vida. Elimino um peão e ouço sua carne sendo rasgada. Ganho uma peça e ouço seus berros a plenos pulmões. Quero quebrar as peças de xadrez e arrancar a verdade delas. Estão entendendo o que eu digo? Sim, senhor. Acredito que sim. Não sabes merda nenhuma. Estás apenas tentando me agradar. Não estava sendo literal. A primeira verdade oculta é que o monarca está sempre cercado de idiotas. Entende-se? Acho que agora sim. Não importa. Vamos conversar. Por que trouxeste o bruxo até aqui? Acho que é melhor ele explicar. Estou procurando por Willy Cipriano, filho da puta Júnior. Sei que Redania o apoia. Por que o procura? É pessoal. Muito bem. Não vou me intrometer. Coloquei Júnior em uma mansão em Oxenfurt. Poucos sabem disso. Eles não deixarão que entre sem ser anunciado. Por isso deve dizer a eles que veio falar das putas novas. Júnior constantemente pede novas mulheres. Ouvi dizer que ele não as trata bem. Você me entrega a ele assim, sem mais, depois de investir tempo e dinheiro nele? Não posso evitar de me perguntar o porquê. Considere isto um gesto de boa vontade. Ou quase. Espero que me devolvas o favor. E Júnior perdeu o seu propósito. Os quatro não existem mais. Entrarei em contato contigo para este favor quando for o caso. Agora vá. E tu, Roche. Temos que conversar em outra hora. Radovid está afundando cada vez mais na loucura, ao meu ver. Sei onde encontrar o Júnior. O resto não me importa. Geralt. Pensando bem, eu também queria pedir um favor. Tenho um problema terrível com o Vess. Preciso de alguém para botar juízo nela. Venha me ver no acampamento. Vou... te contar mais. Vou pensar nisso. Até mais, Roche. Nojo. Tanto podia vomitar. Entre no esconderijo do filho da puta. 154. Cadê o Carpeado? Não é esse aqui o Carpeado. Missão fracassada. Gangue de 9 grade. Ué? Por que eu fracassei? Olha o Carpeado aqui com os gantos. Vamos, Carpeado. Vamos lá! Você pode aprender a muita coisa. Pode estiver com a alegria de mim. Pera aí, tem um ferreiro aqui. Sempre é bom visitar um ferreiro. Ah, um cliente. Me mostre o que você tem aí. 130 de dano? Pá! Um... Duarte Ahoy biraz. Uh... Nós... Um... Tchau, tchau. Tchau. Passar bem. Agora eu quero ver o inventário, quero trocar essas espadas aqui. Tocou essa aqui, né? Tchau. 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 um gol que tá partindo os caras tudo fala sério o teu ia o que o Uma escada aqui Degenerado de merda Se ele tiver tocado na Siri Eu o mato Ele abrigou na parede Ué? Achei maior ali Só um soco Merda Socorro, por favor, caralho Ninguém vai vir Pare! O que? O que você quer? Olá, Junior Vim conversar Com o Tremo Junior Tenho algumas perguntas pra começar Eu conto tudo Estou procurando por uma jovem e um bardo Sei que os encontrou Um pássaro? Que porra de... Cabelos acinzentados com uma espada nas costas Como eu Sim, sim Ela... O que quer dizer? Eu lembro Quero saber como a garota de cabelos acinzentados terminou dando de cara com você e o que aconteceu com ela O que aconteceu com ela? Ela me atacou Minta outra vez E eu arranco as suas bolas Fizemos um acordo Eu repararia o artefato mágico deles E a garota e o cantor trariam-me o tesouro de Sig Helven Eles não trouxeram Então eu posso ter me excedido um pouco, eu admito O que você fez? Peguei a galinha dos ovos de ouro deles, Donô E esperei eles virem buscar Veja isto Aqui está o que eles queriam que eu consertasse Um artefato Sabe consertar isso? Eu não Conheço um cara Está perdendo meu tempo, Júnior Preciso de detalhes Eu conto Eu conto Exatamente como foi Ela vai ter historinha Algumas semanas antes Tenho um mau pressentimento Acalme-se, Dandelion Não podemos deixar Dudu nas mãos do filho da puta Júnior Porque está contando tudo, né? Você sabe disso Eu sei, eu sei Mas não consigo dizer isso para o meu subconsciente E não tem simpatia neste mundo que o acalme Acorda, Dandelion Temos que nos concentrar na tarefa Só estou dizendo Então fique quieto Já descobriu onde o filho da puta está escondendo Dudu? No quarto do andar superior O que tem a sacada Preciso atravessar pelo telhado Espere por mim na frente da casa do Júnior E eu sei que é difícil, mas... Tente ser discreto Se eles Se eles te machucarem O filho da puta vai pagar Tenho que subir no demora No quarto do andar superior O que tem a sacada Lá está a sacada Vamos ver o que tem dentro Como é que ela vai ver o que tem dentro? Aqui abriram E agora, meu caro Dudu Acredito que testarei uma ferramenta diferente Temo que esta esteja me entediando Você é um sádico desgraçado, Júnior Já te disseram isso? Não A maioria diz que eu sou legal Quando me conhece Então você vai Gosta de boa, companhia? Quer conhecer alguém legal? Planeja me apresentar alguém interessante? Aí está você Que bom que você veio Estava esperando você Vou te matar, partida Eu vou te matar Sou putinha de merda Ele falou que ela atacou ele Olha por olho Só apanha Filho da puta, Júnior Olha o Dudu Esse pequenininho aí Peguei a porra da puta Já era pra eles Fuja do esconderijo Fuja do esconderijo Nossa, você regenera a vida Nossa, você regenera a vida A gente não passa ele Hora da porrada E a hora da porrada O que? Ela fugiu Isso foi o que? O que aconteceu É a verdade Dudu O que aconteceu com ele? Não sei, porra O cuzão sumiu Estava lá uma hora E depois não O que aconteceu com a mulher? E eu lá sei, porra Mata ele Mata ele Deixa eu te dizer Como as coisas são Estou procurando Por esta mulher Porque ela é quase Uma filha pra mim E é por isso Que eu não posso Deixar isso passar Não Não Sim Conte a Priscila o que você descobriu Sobre Dudu Bom galera Vou deixando os vídeos por aqui Então se estão gostando Já deixa o like Se inscreva Não deixa de se inscrever E ativa o sininho Porque vai sair vídeo novo Todo dia Às 8 da noite Então galera Até o próximo vídeo Missão completada Pegue o Júnior Então até o próximo vídeo Até mais